Uma informação extremamente preocupante veio à tona. Cientistas descobrem o ponto de derretimento mais rápido na Antártica Oriental. E o sinal de alerta foi dado. As correntes oceânicas estão cortando até 15 metros de gelo por ano da base da geleira de Chirase. Os pesquisadores descobriram uma depressão subaquática profunda na Antártica, que pode significar a ruína de uma das vulneráveis plataformas de gelo do continente. Localizada centenas de metros abaixo da geleira Chirase, que fica no leste da Antártica, a calha parece canalizar a água quente do oceano diretamente contra a base da plataforma de gelo da geleira conhecida como Chirase, que se projeta para a baía mais próxima, o que forma exatamente uma península gelada. Esse encanamento, se é que podemos dizer assim, de água quente, está fazendo com que essa linha derreta mais rápido para cima em uma velocidade alarmante. De acordo com um novo estudo que foi publicado na revista Nature Communication, há motivo para se preocupar, já que a geleira está derretendo de uma forma muito rápida e assustadora. A perda de massa da camada de gelo da Antártica, que é o maior reservatório de água doce da Terra, resulta diretamente no aumento do nível do mar global e na renovação do Oceano Antártico. Estudos observacionais e de modelagem demonstraram que o derretimento basal da camada de gelo, resultante do influxo de água quente na plataforma continental da Antártica, desempenha um papel fundamental no balanço de massa da camada de gelo. Recentemente estão sendo apresentadas evidências observacionais diretas das altas taxas de fusão basal. E isso está preocupando muitos especialistas. Recentes observações de satélite demonstraram um fluxo acelerado de gelo da camada de gelo da Antártica 1 e um afinamento significativo das camadas e plataformas de gelo da Antártica 2. A maior parte da perda de massa de camada de gelo da Antártica resulta da formação de icebergs e do derretimento basal de suas plataformas de gelo marginais, com o derretimento basal contribuindo com mais da metade do total. Como as plataformas de gelo têm um efeito de repouso no fluxo glacial em direção ao Mar 5, seu afinamento ou recuo, devido ao aumento do derretimento basal, causará uma aceleração na descarga de gelo no oceano e, subsequente, elevação do nível do mar. Isso em todo o mundo. É igual, ou talvez até supere, a taxa de derretimento sobre a plataforma de gelo Totem, que se pensava estar experimentando a maior taxa de derretimento na Antártica Oriental, uma taxa de 10 a 11 metros por ano. A geleira Shirazi faz parte da camada de gelo da Antártica, um vasto observatório congelado que contém mais de 60% de água doce do mundo, de acordo com a Universidade das Nações Unidas. Um braço de pesquisas das Nações Unidas concede em Tóquio. Para os cientistas, as mudanças climáticas estão causando o derretimento da camada de gelo em um ritmo cada vez mais rápido, derretendo seis vezes mais rápido hoje do que em 1992, e despejando mais de 500 bilhões de toneladas de água no mar a cada ano. Se todo o manto de gelo derreter, poderá aumentar o nível do mar em todo o mundo em até 60 metros. Mas mesmo com um aumento de 60 centímetros, pode colocar centenas e milhões de pessoas em risco de perder suas casas ou suas vidas para as inundações, segundo a última pesquisa recente da ONU. Ainda assim, as taxas de derretimento para muitas regiões da Antártica permanecem pouco estudadas, já que o gelo marinho espesso pode impedir que os navios de pesquisa se aproximem o suficiente para fazer as observações necessárias. Esse foi o caso da geleira Shirazi da Antártica Oriental, até que um grande evento de formação de gelo no final de 2016 finalmente abriu um caminho para a geleira, e assim o sinal de alerta foi dado, e eles começaram a estudar. No início de 2017, cientistas a bordo de um navio de pesquisa japonês navegaram perto o suficiente da língua da geleira Shirazi para analisar 31 pontos diferentes ao redor da plataforma de gelo, medindo a temperatura, salinidade e níveis de oxigênio da água ao redor. A partir dessas variáveis, a equipe estimou a quantidade de água doce derretida que se misturou com a água salgada do mar e para onde fluíam as correntes mais quentes. As medições do radar ajudaram a mapear melhor a geografia submarina da área. O estudo revelou um hotspot atípico de água quente do oceano correndo ao longo de um vale até então desconhecido, centenas de metros abaixo da língua da geleira Shirazi. Essa água quente colide com a borda da geleira e ricocheteia para cima, disparando contra a parte inferior da língua de gelo, levando consigo muitas cargas de gelo derretido. Embora o destino de uma única plataforma de gelo não seja suficiente para mudar drasticamente a perspectiva de futura elevação do nível do mar, compreender como as correntes oceânicas interagem com partes pouco estudadas da camada de gelo da Antártica é uma parte crucial para prever com agilidade e rapidez com que o continente poderia sucumbir às mudanças climáticas e, assim, afetar o mundo inteiro. Os cientistas planejam incorporar esses dados a outros dados futuros em modelos de computadores avançados, o que vai ajudar a desenvolver previsões mais precisas das flutuações do nível do mar e das mudanças climáticas. A Antártica é um lugar cheio de mistérios, também rodeado de várias teorias da conspiração. E quando se trata de Antártica, a gente sabe que tem muita polêmica aí nos comentários. O que não falta são assuntos para debatermos sobre a Antártica. Qual a real influência da Antártica no resto do planeta? Há quem acredite que muitas coisas estão sendo escondidas lá? Há quem dica que essas pesquisas científicas podem ser apenas cortina de fumaça para não chamar tanta atenção para outras coisas que, de fato, podem acontecer lá. Enfim, o que você acha de tudo isso? Fala para a gente aí nos comentários. Se você está me assistindo pelo Facebook, se você puder me ajudar, compartilhe o vídeo, deixe o seu like, a sua reação, marca seus amigos aí nos comentários, tá bom? Que vai ajudar bastante o trabalho. Se inscreva em nosso canal no YouTube também, o Documentarista. Você que está no YouTube, me segue na página de Facebook. No mais, eu agradeço a todos pelo carinho, audiência e, acima de tudo, pelo respeito. Fiquem sempre com Deus. Shalom. Shalom.